Olá meus amigos, esse sim viajante, esse sim viajante tá aqui em Garanhuns, chegando pra Garanhuns, né? Vem aqui para Aranatama, Caetés, e agora eu tô chegando pra Garanhuns, pega ali a principal, eu pego a esquerda, que saiu em Garanhuns, dia meio sofrido, ó, de chuva, foi meu almoço já aqui, cinco limão, e dois pacotes de pipoca, e agora se Deus quiser eu vou pegar meu rum, lavar o copo aqui, lavar o caneco, lavar o caneco e pegar a minha reta, a luta, né? Luta pesada, escutando a linda voz de uma sariema, tem que correr melhor, Deixa eu dar uma passadinha, eu pego minha reta. Que difícil hoje, só conseguir vender, receber zero, mas teu ouvido tá valendo, né? O canto mais lindo do mundo do canto da sariema, ó. Que pessoas que estão escutando aí? Pra mim, na natureza, é o canto mais bonito que existe, que é o da sariema. Ela não canta, ela reclama. Bonita é ela, de enquanto eu topo com o mundo. Aliás, quase todo eu topo com a sariema, assim. Isso aqui era um mato, ó. Esse lado não, mas esse lado aqui era um mato tão grande no mundo. Isso aqui, ó. O tempo vai passando, vai se acabando as matas, vai se acabando tudo, né? Hoje tem aquelas casas ali, ó. As casas invocadas, feitas de ferro. Não é normal não, aquelas casas meio invocadas. Não sei o que é aquilo ali também, mas... Achei engraçado os preços de terra aqui. O preço de terra aqui é 50 mil hectares, em cima de Garanhuns. Valorizadíssimo as chacras por aqui. Vou comprar um quadro de terra por 50 mil conto. E barato. Muito próximo da cidade aqui. Isso aí, pessoal. Vocês fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, amigos. Vocês sim, viajantes. Deitar ali as coisas e pegar reta pra Garanhuns. Um abraço a todos.